Olá, eu sou a Teresa Calgan do canal Opinião de hoje e você está no Viajando pela Arte, pela História. Hoje nós vamos viajar pelos mistérios da Atlântida. Bora lá! Começa o vídeo com a pergunta. Atlântida é uma lenda ou é um fato? É uma pergunta que não deixa a gente se calar. A gente sempre pensa no que aconteceu de verdade. Antes de visitarmos a ilha, inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais pessoas possam viajar conosco. Sem mais, bora para o vídeo. Atlântida era uma ilha bela, próspera e poderosa que dominava um império que se estendia até a África e Europa. Seus habitantes eram cultos e conheciam as artes da guerra, porém praticavam ações que atentavam a moral, o que gerou o castigo que levou a ilha a ser engolida pelo mar. Platão, desafiando a história e a geologia, narrou fatos que serviam de material para poetas e românticos. Localizada além das colunas de Hércules, hoje estreito de Gibraltar, Atlântida foi o nome escolhido por Platão para esse paraíso perdido, aceito sem contestação devido à sua reputação. A referência de Platão era baseada em relatos feitos por seu antepassado Solon. Segundo sacerdotes egípcios, o desastre tinha ocorrido 9 mil anos antes do nascimento de Solon. A evidência geológica demonstra que o Oceano Atlântico existe no seu estado atual há vários milhões de anos e não contém vestígios de uma ilha habitada e afundada. A civilização descrita por Platão era muito semelhante à do Império Minóico, que existira na ilha de Greta. Era uma sociedade altamente desenvolvida, com leis, metalurgia e técnicas de engenharia que incluíam a abertura de canais, túneis, obras portuárias, instalações sanitárias, entre outros. No final do século XV a.C., essa civilização desapareceu misteriosamente, como o Atlântido é de Platão. Durante séculos, o desaparecimento intrigou os historiadores, que não entendiam o fato de uma civilização tão desenvolvida ter desaparecido. Descobertas sugerem que o Império Minóico foi destruído por uma explosão vulcânica. Sabe-se que a ilha de Tera, no mar Egeu, explodiu cerca de 1470 anos a.C. A cratera, de 1.500 metros de altura, emergiu com tamanha violência que a parte central da ilha sumiu em uma cova de 360 metros abaixo do nível do mar. Hoje, seu entorno é conhecido como Ilha de Santorini, que está coberta com uma camada de cinzas vulcânicas de 30 metros de espessura, sobre a qual foram descobertas as ruínas do Império Minóico. Provavelmente, esse cataclismo está relacionado ao que destruiu Atlântida. Porém, como a história foi traduzida e reescrita muitas vezes, pode Platão ter interpretado os escritos de Solon erroneamente. Se ao invés de 9.000 anos fossem 900 antes do nascimento de Solon, o desaparecimento de Atlântida se aproximaria à época da erupção de Tera. Também é provável que tenha errado em relação à área, que seria de 200 mil quilômetros ao invés de 2 milhões. Os arqueólogos descobriram sobre as cinzas de Santorini uma cidade inteira, cujas semelhanças com Atlântida não permitem muitas dúvidas sobre o lendário Paraíso de Platão. Lembre-se de acionar o sininho para receber as próximas notificações. Te vejo no próximo vídeo e obrigada por estar aqui até agora, porque nos encontramos pela arte, nos encontramos pela história. Tchau, tchau! Tchau, tchau!